Chegou o metrô, na gestão dela, é tudo da mão, é tudo da mão Peço sim, peço cinquenta, seu dinheiro eu vou gastar Se fosse com as da rua você iria bancar Mas comigo toda hora uma conversa Que o salário não caiu e eu vou ter que esperar Não se preocupe, trabalho pra me bancar Mas se não mandar é até pegar, não vou te dar É o metrô da máxima vagabundo, aquele pique, tudo da mãe A gestão dela, ó As do Job nós já comeu, elas não querem nada Vou comer as correrias de carteira assinada As do Job nós já comeu, elas não querem nada Vou comer as correrias de carteira assinada Vou comer as gostosa de carteira assinada Vou comer as gostosa de carteira assinada Vou comer as gostosa do CLT no pique vasco Vou comer as gostosa de carteira assinada 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 Vou comer as gostosa do CLT no pique Tudo da mãe, produções Esqueça tudo, agulha dos paredões, pai É o puto do pagode Vê se toma cuidado Tá brincando com o perigo Meu pau tá pegando fogo É tesão, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Sua chota tá pegando fogo E o meu pau é um instinto Sua chota tá pegando fogo E o meu pau é um instinto Sua chota tá pegando fogo Tá pegando fogo Seu João Modas Aquele pic Sua chota tá pegando fogo E o meu pau é um instinto Sua chota tá pegando fogo Chama a viola, corrigindo o máximo É a gestão da mãe, é a gestão dela, aquele pique Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Não confunda a mão com o sexo, me desculpa, eu sou a simbó E do motel é o areire total É só pau, 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 pau É só pau, 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 pau É só pau, 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 pau do pique, pique É só pau, 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 pau Vai no bar, no baço, vai cara, é só pau Pau, 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 montanha fitness gosta, ai cara É só pau, 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 é só pau Joga o pique pro amigo, joga o pique, o cara vai falar Deixe de emoção, eu não quero federar 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 Eu só quero dar, 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 eu Que você só quer me dar, né? Eu vou comer no pique máximo É o metrô na máxima Bota pra tocar a fronteira L-Pique Leite paredão Neguinho paredão LM do grave gosta Rita ou C-10 Selva paredão Rostosa se força É que eu gosto tudo ou tudão Deu 4, deu 6, deu 8 Ele continua lá fora Atrapalhando a porrada Aguinaldo paredão Grita, grita do caralho Chamando sua atenção Atrapalhando a mentida do ladrão É que ele não entendeu Que ele não é mais nada Meu curti do achou que é gostoso Deixar o meu ex pra lá Beto, 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 Beto Se para Beto, 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 Beto Se para Beto, 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 Beto Mais um pique, pique, pique Soca na sua piranha Soca na sua piranha Soca na sua piranha Soca na sua piranha Diamante, multimarca Soca na sua piranha Soca na sua piranha Soca na sua piranha Soca na sua piranha Viola 93, 25, 6666 Tudo da mãe Ela sabe que o puto é brabo Desenrola a situação Mas ela sabe que eu sou casado Mas é ocasião que faz o ladrão Ela sabe que o puto é brabo Desenrola a situação Mas ela sabe que eu sou casado Mas eu cansei o fã não vai ter essa Vai, pode me chamar de ladrão Ai meu ladrão Pode me chamar de ladrão Ai meu 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 ladrão Pode me chamar de ladrão Ai meu ladrão Pode me chamar de ladrão Pode me chamar de ladrão Ai meu ladrão Pode me chamar de ladrão Ai meu ladrão Pode me chamar um de ladrão Pode me chamar um de ladrão Aquela viola com o jogo pique base De cordão de ouro roupa da lalá Eu gosto assim, amostradinho Do paredão com whisky na mão Eu gosto assim, amostradinho O pau da massa, o pau do whisky Eu gosto assim, amostradinho 160 ou tenere Eu gosto assim, amostradinho Vai amor, amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Eu vou, vida Esse pique Ai, você gosta, né? Você gosta né, vida Amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Vai amor Vá sim Você gosta que eu te bata Eu gosto amor Você gosta de ketchup? Eu gosto sim Você tá por a cara? Eu gosto Te bote no quarto? Bota Vai pro chão de cabelo Na frente do paredão Me bota No quarto gostoso No pique Vai, vai, vai Eta Vai amor, vem te batendo Vai amor, vem te batendo Vai amor Enquanto eu tô te batendo Vai amor, vem te batendo Vai amor, vem te batendo Vai amor Enquanto eu tô te batendo Vai amor, vem te batendo Vai amor, vem te batendo Vai amor Vai amor, vem te batendo Vai amor Enquanto eu tô te batendo Vai amor É a gestão dela, ó Aquele pique, ó Dominando tudo sem medição A mãe põe disciplina A mãe boa tudo Ocorre com nóis Ocorre de nóis A gestão da mãe Chegou a vitória História e champanhe é o quê? É tudo da mãe E se não for A mãe vai lá e toma Coruja gravação Xavosa gravação